Registrando aqui o anoitecer na cidade de Joaquim Gomes, Alagoas. São aproximadamente 5h30 da tarde. Tempo nublado. Lá adiante é o bairro da Casal. Aqui é diretamente na rua 25 de agosto. Centro. O tempo está mudando para chuva. Joaquim Gomes, Alagoas. Música E aí, pessoal, daqui diretamente da rua 25 de agosto, são mais ou menos 5h30 da tarde. E aí, registrando aqui o anoitecer, tempo nublado, está prestes a dar uma boa chuvada aqui em Joaquim Gomes. O inverno está próximo. Quinta-feira, 10 de março de 2022. O inverno está próximo.